Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, galera, vou fazer o nosso planadorzinho aqui agora, insano, né? Bem, pra gente já começar a fazer aqueles ride muito top, né, galera? Já tô, já aprendi aqui a minha bomba, olha como vocês viram no vídeo de ontem. Agora fazendo o nosso planadorzinho, galera. Oxê, ó, o pai, esse aqui tá de ferro ainda, meu Deus do céu. Não é possível? Bom, lembrando vocês, galera, que eu tô jogando em três servidores ao mesmo tempo, tá? Tô jogando um padrão, que é o que eu comecei a postar os vídeos pra vocês. Tô jogando esse blood e também um furia, tá? Ó a Platina correndo aqui. Vem aqui, Platina, vem! Vai, amizade, amizade, ó. Toma essa amizade que eu morri com a bota. Ih, morreu não? Caraca, dois tiros! Volta aqui, Platina. Tome. Ó, não contou dano, tropa. Não é possível, ó. Até se eu do BR não vai contar dano mais. Toma, morreu. Nossa, na testa ainda do Platina, coitado. Tá com roupa de osso, será? Rancou 45 só. Platina! Usa o reviver, Platina. Usa? Ah, não usou. O que você tem aqui de loot? Vamos ver. Aí estão, estou precisando de uma. A outra eu vou tentar tudo lá. Combustivo. Não tem combustível? Não tem. Poxa, vixi, outro que vai seguir que minha mochila está cheia já. Cadê? Tinha um outro Platina aqui, né, tropa? Eles estavam em dois? Platina! Não, outro milho da braquiara. Abandonou o amigo. Feio, hein, amigo. Morre você fazia aí. Eu estou fora. Tchau, obrigado. Esses amigos do Platina, nossa. Ixi, eita, nóis. Volta aqui, Platina. Toma. Morre, Platina. Toma, morreu com a bosta. Platina, respeitó, fomei. Ih, usou o revê. Morreu. Vai, morre, Platina. Toma, morreu. Então você tem luz aí, Platinovski? Que luz você tem? Ei, patinha, não usa o revê não, Platinovski. Só se tiver muita coisa boa. Início do servidor, aí, ó. Oxe, tem um pouquinho de... Ah, opa! Chassi de carro, tropa. Pronto, era só o que eu precisava. Eu fiz mais duas salas, galera, de cartão. Uma verde e uma azul. E não consegui achar o chassi, tropa. E agora ainda está faltando engrenagem, né? Eu, por querer aprender logo a bombole, tropa, ontem eu acabei triturando dez engrenagens. Pra tentar avançar a bancada. Avançar não, estudar a bombole, né, tropa. Porque eu tive que aprender a mesa também, né? Que eu esqueci. Oh, tem um Platino preso aqui dentro, hein? Aqui, cadê você, bem? Oi, surpresa. Toma, morre. Ih, morreu a bosta. Platina, respeitó, também. Sai da porta, Platina. Deixa eu pegar o luz, pelo amor de Deus. Ô, meu, agora tem que usar o... Ai, não consigo pegar, ó. Morreu pro lado de dentro ainda. Beleza, queimar o cartãozinho azul, né? Bom, aí, beleza. Eu vou só ali pegar as outras coisas. Tem umas caixas ali na... Naqueles negócios ali em cima, né, tropa. Eu vou pegar elas e vou lá pra base. A outra conta tá lá na base já farmando, né? Aí eu tenho que ir lá pra colocar as coisas nas forjas. Porque se eu olhar ali a outra conta, tropa. Se eu olhar a outra conta, se eu olhar nas forjas, tropa, ela acaba fechando o jogo, né? E aí eu tenho que abrir de novo e a vez... E esse servidor tá com fila pra entrar. E aí acaba demorando, ó. Deixei até uns baúzinhos pro lá de fora aqui, ó. Quer ver, ó? Vou colocar o luxo com a outra conta lá, ó. A pedra que eu vou fazer o muro, né, galera? Daí tem que upar o muro também pra pedra. Aí eu acabei farmando um pouquinho de pedra aí. Agora eu não preciso mais de pedra. Agora eu vou farmar somente carvão, só madeira e sulfuro também. Aí, ó. Uma base cheia de corda já. Cheia de pedra, né, bem? Pronto. Base full pedra. Vamos ver se dá pra upar pra ferro. 32 caixas, 700. E agora eu vou farmar só ferro e sulfuro, tropa. Ferro, sulfuro e madeira, né? Bom, galera. Então é isso aí. Vamos começar a fazer a nossa primeira raid. Que eu não consegui fazer o meu carro ainda, galera. Faltou a engrenagem. Falta as 7 engrenagem. Como eu falei pra vocês, tropa. Ó, eu tô com o meu luxo travado aqui, galera. As bombas travadas. Mas eu sei que se eu morrer, eu vou perder tudo, tá? Porém, eu ainda assim, galera, eu acho mais viável eu trazer... Mas será que tá de ferro na base? Ah, tá de ferro, tropa. Ó, tem uma parede de madeira ali. Será que eu consigo dar um going depth nele? É... Por que que eu tô... Mesmo sabendo que eu vou perder o luxo, eu ainda prefiro travar o luxo, galera? Porque como é um raio do sol, tropa, então, é... Vamos supor que eu tenha um C4. Tô com o C4 travado, tô com o dinamite travado, a bomba óleo travada. E aí eu acabo morrendo. Óbvio que eu vou morrendo, tropa. Eu vou jogar um cia, por exemplo. É... Então, eu... Se os caras não tiverem C4, se o cara não tiver dinamite, eles vão pegar e vão aprender. Agora, se eu tiver só o luxo de... É... Com o luxo travado, galera. Se eu morrer, ele vai dropar o luxo de fabricar no chão. Ou seja, vai dropar os pó branco no chão. Então, o cara não... Se o cara não tiver apreendido ainda a C4, ele vai continuar sem a C4. E a C4 não é uma bomba nada fácil de achar no início do servidor, né, tropa? Já... É... Se você é bem focado, você consegue achar, né, tropa? Mas, se for um clã aí que não é tão focado assim, provavelmente não vai achar. Então, se você acaba perdendo uma C4 com um clã aí que você vai raidar, você acaba ajudando eles, né, tropa? Pra poder te raidar. E por esse motivo, eu ainda assim prefiro travar o luxo, tá bom? Por isso que eu tô travando o luxo aqui, mesmo sabendo que eu vou morrer. É... Mesmo sabendo que eu vou... É perder o luxo, né, se caso eu morrer, né, tropa? O luxo travado. Ó o aquário aqui, ó. Isso aqui não é a base dos platinoses que tava aqui da Uzi? É eles mesmo, galera. Isso aqui é a base deles, ó. Ó o aquarezinho. E é o tamanho do aquário, tropa. Você pega ele na mochila ali, ele é bem pequenininho, né? E é o que eu pensava, né, tropa? Que era pequenininho. Começar as bombas. Ah, vamos! Que dá, que explode, platinose. Beleza, explodiu. Ixi, então vai rodear de porta a base. Não vai ter bomba suficiente pra raidar, não, tropa. Ixi, tá de ferro. Agora que não raida mesmo. Ah, vamos! Cuidado que explode, hein, platinose. Vai fugir. Se o liberador morreu, eu boto patina em respeito, ó, pra bem. Cadê a SMG? Beleza. Distante. Ixi, veio trocar a PVP com a mochila cheia, meu Deus do céu. Ei, platinose. Guarda o loot primeiro, platinose. A base tá de ferro, bem. Ninguém vai raidar assim no começo. Ixi, meu Deus do céu, socorro. Nossa, mas aqui é a SMGzinha pelona, hein? Ai, socorro. Platina é bom de tiro, troca. Bobear aqui, eu acabo morrendo pra eles. Eu não sei se tem outra saída na base, né, tropa? Se tiver só essa daqui, tá de boa. Se tiver outra saída lá no cima, eu tô ferrado, liberado, 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 liberado. Morreu na base, tá placa. Feito alto, bem. Beleza? Aí, ó. Eu deixei a porta aberta. Aí eu explodo as duas portas com a mesma quantidade de bomba. Aí, falei? Não sei se consigo dar um gog nap nesses aqui, tropa. As bombas acabaram já, galera. Tem só as lâmpadas agora travadas. Não, aí é esperto. Ele não sai pra fora da porta, não. Fica dentro da base. Se eu entrar, eu acabo perdendo. É, tá tudo de ferro já, galera. Não dá pra raidar, não. Dá pra raidar, dá, né, tropa? Só que eu tenho que farmar, né? Aqui, ó. Ah, tem outra saída na base, tropa. Liberado, liberado. Morreu. Ó, do patinose, meu Deus do céu. Nossa senhora. Não sei qual que é mais ruim. Se é a usa ou se é o alta. Liberado, não morreu com a bosta. Tentar finalizar, pegar armas. Vai, abaixa. Meu Deus do céu, só foi... Nossa, morri. Que isso? Ah, tropa. Oxe, não morri, não. Aí, liberado, liberado. Ele morreu com a bosta. Platina, respeitado. Oxe, que é isso, tropa? Eu não fui usar o reviver. Eu achei que tinha saído do jogo. Fica a tela toda branca. Ô, liberado, não. Ruxa, não, bem. Liberado, morreu com a bosta. Platina, respeitado. Ó, esse veio com arma e sem roupa. Não adianta, Platinose. Aí você morre fácil. Até com cuté. Ai, ixi, botar de pistolinha. Acho que acabou o luxo deles, coitado. Já usado. Ixi, socorro. Vou usar o reviver. Mas de novo. Ah, galera, tá com um bug. Mas não é possível. Será que agora tá proibido usar o reviver também? Nossa, ainda perdi tudo. Perdi minha usa. Perdi as SMG, tudo que eu peguei deles. É, tropa. Agora é mais um bug, né? Tá proibido usar reviver agora. Agora sim ficou papelão de vez. Ou é só a minha que tá com bug, né, tropa? Bom, eu vou entrar em outro servidor, galera. O servidor é morte mesmo. Vou resgatar ali o reviver e vou se matar e vou usar de novo o reviver. Pra ver se tá bugado mesmo ou se é só nesse servidor aqui, né, tropa. Mas enfim, perdi meus dois servidores. Meus dois reviver ali eu perdi, né, tropa? Um, na verdade, né? Porque um ainda consegui usar sem morrer. Beleza? Ah, vamos. Oi, Pratina. Surpresa. Ai, meu Deus do céu, socorro. Vai, destrava, meu Deus do céu. Aí, ó. Pronto, toma. Ah, não, vou morrer. Morreu a bosta. Tem gente me ligando aqui agora, tropa. Meu Deus do céu, mas não é possível. Vem aqui, Pratina, vem. Ah, esplode, bopa. Quer dizer, esplode, bopa. Ih, morri. Meu Deus do céu, olha o Platinose que me matou, tropa. Mas não tinha luxo nenhum aqui também. Cadê o luxo dele? Tem só uma forja. E ele é esperta, galera. Tem só uma forja, mas ele tá upando a base pra ferro. Mas tem dois baúzinhos aqui, mas não vai ter nada também, não? Ei, Pratina, tem que ligar numa hora dessa, meu Deus do céu. Já vou bloquear ele aqui também. É por isso que eu falo, galera. A partir desse dia agora, todo mundo que ligou ou mandou mensagem, eu tô bloqueando, tropa. Não vou nem responder a mensagem. Eu já falei. Manda mensagem no Instagram, Pratinoff. Não manda mensagem no WhatsApp aqui, não. E se mandar, já sabe, tá bem. Vou bloquear mesmo. E a gente tá... Ah, Alfa, você é desumilde. Não, você é bloqueado. Você não é desumilde. Você vai estar bloqueado, Pratinoff. Não é pra mandar mensagem e nem ligar nesse número, tá? Se você me ligar aí num grupo, tava 30 pessoas no grupo. Eu já falei, Pratinoff. Manda mensagem no Instagram lá. E eu vou responder todo mundo, tropa. Eu já falei pra vocês. Já no WhatsApp não, tá? O WhatsApp eu tenho nesse celular aqui, galera. Eu só tenho WhatsApp nele por causa de contrato, tá, tropa? De empresa. Pra falar com eles pelo WhatsApp também. Mas se não, eu não teria nem WhatsApp nesse celular aqui, galera. Esse celular eu comprei mesmo só... Ixi, prejuízo insano. Esse celular eu comprei mesmo, galera. Só pra poder jogar, tá? E como eu falei pra você, tropa, agora vamos... Assinar um contrato aí com uma plataforma de lives, tá, tropa? Então nós vamos avançar um pouquinho mais aí nesse negócio de YouTube, né? Mas enfim, Pratinoff. Lembrando também, né, bem? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Pratinoff, é uma vez que... Se você não deixar o like, já sabe, né? É uma vez que você entrar no seu servidor, não é uma vez que você entrar na sua base. Quer dizer, entrar no seu servidor, né, tropa? Porque base você já não vai ter mais. Quando você entrar no seu servidor, já vai escutar aquele barulhinho da água. Muito... É... Insano, né, bem? É que dá aquele frio na barriga, né, tropa? Que a vez você nem... Você nem perdeu a sua base, mas mesmo assim você escuta o barulhinho da água, né? E aí você escuta aquele barulhinho da água e você... Meu Deus, perdi a minha base. Aí dá aquele frio no coração, perdi todo o meu loot. Aí você entra lá, tá lá a base, do mesmo jeitinho. É só o barulhinho da água mesmo. O barulhinho da praia, né, tropa? Só pra te dar aquele gerinho, né? Pro Lash te deixar esperto, né? Porque o pessoal, essa vez, anda dormindo demais. Pratinoff. Pratinoff.